Top 7 produtos que mais vendem na internet Se você está querendo começar uma loja virtual Se você está querendo começar a vender no e-commerce Esses são os 7 produtos mais recomendados para você começar a vender Porque são os produtos que atualmente têm o maior potencial de vendas Indo direto a ponto aqui, qual que seria o primeiro deles, né? O primeiro tipo de produto que mais vende na internet São produtos de moda e acessórios E aí dentro de moda e acessórios, a gente tem vestuário feminino, né? Então toda a parte de vestuário feminino Vestuário masculino, vestuário infantil, calçados, acessórios, entre outros, né? Então existe um mercado muito grande, um mercado muito forte Uma demanda muito grande de moda e acessórios Então você vender moda e acessórios Hoje está entre os top produtos mais vendidos na internet Claro que o ideal aqui é que você sub-niche, né? Você pegue um nicho dentro desses para você vender Por exemplo, ah, vou vender moda feminina O ideal é que você não tente vender tudo de moda feminina O ideal é que você sub-niche dentro de moda feminina Um tipo de produto, né? Um sub-niche de moda feminina Para você vender, para você se posicionar Para você conseguir ter mais chances de sucesso Vendendo, né? Moda no e-commerce E moda é um produto que ele é tanto comprado por desejo Quanto comprado por necessidade As pessoas muitas vezes vão comprar moda Algum produto de moda, né? Porque elas estão precisando, sei lá Estão precisando de um tênis novo, de um sapato novo Ou porque ela vai para um evento, para uma festa Ou porque a roupa que ela tinha não serve mais Ou porque ela engordou, porque ela é emagrecendo Então existem vários motivos dentro de necessidade, né? Que fazem as pessoas comprarem moda por necessidade Porém, moda também é um nicho que é muito vendido por desejo As pessoas, elas compram itens de moda, né? De moda, vestuário, acessórios Mesmo que elas não estão precisando Elas compram porque elas têm desejo de ter aquele item Elas nem estavam pensando em comprar Porém, elas viram um item, viram uma peça Que elas passaram a desejar E elas compram por desejo e não por necessidade Então moda tem essa característica de tanto vender por desejo Quanto por necessidade Por isso, né? Que é um dos nichos aí que mais vendem na internet atualmente O segundo São produtos de casa e decoração E dentro dos produtos de casa e decoração A gente tem objetos decorativos no geral Produtos de cama, mesa e banho Utensílios de cozinha Tapete, cortina, etc Então tem vários itens que se encaixam dentro de casa e decoração E casa e decoração é um nicho que ele é muito vendido por desejo Porém, também se encaixa nesse aspecto de necessidade Então, às vezes, as pessoas estão precisando de um item De um utensílio de cozinha por algum motivo Às vezes, as pessoas estão precisando de uma cortina nova De um tapete novo E também por desejo, né? Muito por desejo A pessoa nem imaginava comprar um determinado item Mas ela viu que é legal Ela gostou, achou bonito E ela vai comprar por desejo Porque ela acha que aquele item vai ficar mais bonito na casa dela Vai decorar melhor a casa dela Sei lá, um quadro, alguma coisa do tipo O terceiro tipo de produto mais vendido, né? Na internet atualmente São produtos de bebê e companhia, né? E quais seriam esses produtos? São roupas pra bebê Produtos de hiene pra bebê Pra recém-nascido Brinquedos Carrinho de bebê Berço Cadeirinha Acessórios Entre vários outros, né? Então tem uma gama imensa De tipos de produtos pra bebês E hoje esse é um dos nichos que mais vende na internet E aqui novamente a gente também tem presente As compras Tanto por necessidade Quanto por desejo Então a pessoa que ela tem um bebê Ela vai ter que comprar um monte de coisas Por necessidade Porque o bebê precisa daqueles itens E também vai comprar muito por desejo Às vezes o bebê nem tá precisando De um determinado produto De um brinquedo De uma roupinha Mas a pessoa acaba comprando Porque achou bonitinho Porque achou legal Então o desejo também é muito impactante, né? Dentro desse nicho de bebê e companhia, né? Dos produtos que envolvem aí Esse nicho de bebê Então o nicho atualmente De bebê De produtos para bebê no geral É um dos nichos que mais vendem na internet também Uma característica importante aqui Nos dois primeiros que eu falei, né? Que é moda, acessórios e casa e decoração Além deles serem comprados por desejo E também comprados por necessidade São itens São nichos que as pessoas não compram só uma vez E demoram muito tempo a comprar de novo São itens que as pessoas acabam comprando com recorrência Então quando você atua nesses nichos Além de você conseguir Tanto pra quem tá comprando por desejo Quanto pra quem tá comprando por necessidade Você também consegue vender várias vezes pra mesma pessoa Claro que se a pessoa gostou da sua loja Gostou da qualidade do seu produto Você consegue vender com recorrência Porque a pessoa não vai comprar só um item Depois de muito tempo ela volta a comprar, não Ela compra com recorrência Ela compra todo mês Ela compra a cada 15 dias Produtos desse nicho E o nicho de bebê e companhia Também tem essa característica A pessoa, enquanto ela tem ali o bebê Até uma determinada idade Ela vai comprar produtos de bebê Com muita recorrência Ela vai comprar com muita frequência Porque o bebê necessita aquilo E também porque existe esse fator emocional Muito envolvido nesse nicho de bebê Pra compra por desejo Beleza? O quarto top tipo de produto Mais vendido na internet aqui São produtos de pet shop E aí dentro de pet shop Também tem um universo imenso de itens Tem acessórios, tem brinquedos Tem roupas, tem alimentos Tem higiene Produtos pra transporte de pet Então tem uma série de produtos Tem uma gama imensa de produtos de pet shop E aqui também se encaixa muito A questão de necessidade e desejo E também a questão de frequência A pessoa, quando ela tem um pet Ela não vai comprar um produto uma vez E depois vai ficar muito tempo sem comprar Não, ela tem que comprar com frequência Com recorrência Tem vários produtos que as pessoas compram Toda semana Principalmente produtos de alimentação pra pet Então a pessoa vai ter que comprar Produtos semanalmente Quinzenalmente, mensalmente E isso é bom Porque isso faz com que O mesmo cliente compre várias vezes na sua loja Tenha recorrência de compra E existe também aqui O fator emocional de compra por desejo E o fator de necessidade também Muito presente na compra de produtos pra pet O quinto tipo de produto Que mais vende na internet atualmente São produtos de perfumaria e cosméticos Aqui também existe uma gama imensa Perfume, produtos de skin care De cuidados com a pele Maquiagem, produtos pra unha Produtos pra cabelo Produtos pra banho Produtos solar Entre vários outros Então aqui o leque de opções também é imenso E de novo Aqui também se encaixa muito A questão do desejo e da necessidade Claro que produtos de perfumaria e cosméticos Eles vão muito na questão de necessidade Porque as pessoas compram Porque estão precisando de um produto Porém o desejo também está muito relacionado A pessoa quer se sentir mais bonita A pessoa às vezes já tem vários produtos Pra um determinado objetivo Porém ela vai comprar mais um Ou mais alguns Pra aquele mesmo objetivo Porque ela sentiu desejo Porque ela achou uma marca diferente Porque ela achou um produto novo no mercado Que ela quer testar Então nesse nicho Você também tem muitas compras por desejo E também de necessidade E aqui de novo Entra a compra recorrente O mesmo cliente Ele vai comprar várias vezes na sua loja Ele vai comprar com frequência Porque as pessoas que compram esse tipo de produto Elas não vão comprar uma vez E depois de, sei lá, meses Ela vai voltar a comprar algum produto Não Ela vai comprar todo mês um produto diferente Como o leque de opções é muito grande As pessoas acabam comprando vários produtos Com várias frequências Então você tem uma recorrência de compra Do mesmo cliente muito alta Por isso que ele é um dos top nichos Que mais vende na internet E também um dos melhores nichos Pra você atuar Pra você começar a vender na internet Caso você ainda não tenha um nicho definido Beleza? O sexto top tipo de produto Que mais vende na internet São produtos de esporte e lazer E aqui também Temos uma gama imensa Temos equipamentos pra esporte Desde corrida, luta, pesca, ciclismo, natação Então cada um desses esportes Eles tem alguns acessórios Alguns equipamentos Que são necessários Pra pessoa praticar aquele esporte Então quando a pessoa vai começar A praticar um desses esportes Ela vai precisar comprar produtos E se ela é praticante Ela vai precisar comprar também reposição Ela vai precisar comprar produtos novos Pra continuar praticando esporte Então aqui também entra a questão De compra recorrente As pessoas que elas Compram produtos de esporte e lazer Elas tendem a comprar com frequência E aqui o fator necessidade Ele é muito presente Porque a pessoa quando ela vai praticar um esporte Ela precisa de ter determinado produto Determinado equipamento Determinado acessório Então o fator necessidade Ele é muito presente Porém o fator desejo também Às vezes a pessoa Ela não está precisando De um acessório novo De um equipamento novo Pra aquele esporte que ela já tem Mas ela viu que lançou alguma coisa Ela quer comprar pra testar Porque ela achou legal Ela tem o desejo de ter o produto Por mais que ela já tenha um Que faça algo semelhante Então existe também A característica de desejo Muito forte nesse nicho Então equipamentos pra esporte Acessórios pra esporte Também é a mesma coisa Jogos e atividades ao ar livre Que a gente tem ali Patins, skate Atividades com bola Que pode ser vôlei, futebol, basquete Então tem vários esportes Que envolvidos E vários acessórios Em cada um desses esportes Que você consegue atuar Vestuário Pra modalidades esportivas específicas Entre vários outros Então o nicho de esporte e lazer Ele é muito forte E também contém As características principais De compra recorrente A pessoa comprar várias vezes Da sua loja Por conta dos produtos Que você vende A pessoa comprar tanto Por necessidade Quanto por desejo E isso é muito bom É uma característica excelente Pra quem vai vender na internet Pra você escolher o nicho Que você vai vender na internet Beleza? E o sétimo Top produto que mais vende Na internet São produtos eletrônicos E aqui também A variação é imensa Desde games Produtos Consoles de videogame TV Fone Caixa de som Smartwatch Aqueles relógios inteligentes Câmera de segurança Monitoramento Acessórios no geral Ou seja A parte de eletrônicos Ela é muito forte Na internet As pessoas Pra eletrônicos Também compram Por necessidade E também compram Muito por desejo Às vezes a pessoa Ela não está precisando De um relógio novo Às vezes a pessoa Ela não está precisando De um aparelho novo De um equipamento novo Mas ela acaba comprando Porque ela viu Que é o modelo mais atual Que tem algumas funções Que ela acha interessante E ela vai substituir O dela por esse novo Então a compra por necessidade E a compra por desejo Estão muito intrínsecas Também nesse nicho de eletrônico E aqui a compra por recorrência E frequência Também está presente Não tanto igual Em alguns outros nichos Que eu citei Por exemplo O nicho de pet O nicho de bebê O nicho de moda São nichos que a recorrência A frequência de compra Ela é muito maior Porém em eletrônicos Dependendo dos produtos Que você vende Também tem uma certa recorrência Uma frequência de compra Pelos clientes Beleza? Então esses são Top 7 nichos Que mais vendem na internet E que tem essa característica De compra por desejo Compra por impulso E recorrência de compra Pelo mesmo cliente Por isso Eles são os mais indicados Para quem vai começar A vender na internet Para quem vai começar A vender no e-commerce E eu coloquei aqui também Outros tipos de produtos Que também vendem muito Na internet Que estão entre As top categorias Os top produtos Que mais vendem na internet Porém eles tem Algumas características Um pouco diferentes Desse set que eu citei Então para quem vai começar Alguma dessas categorias Que você está agora Talvez não sejam mais recomendadas A não ser que você já atue Nesse mercado A não ser que você já tenha Loja física Que você já tenha Fornecedores Desses nichos Aí ok Porém se você for começar Do zero O set que eu citei Até agora São as melhores recomendações Porém esses que eu vou citar agora Também vendem muito na internet Então quais são eles Alimentos e bebidas É uma das categorias Que mais vendem atualmente Principalmente pelos marketplaces Por exemplo o iFood O fato do iFood existir Fez com que a categoria De alimentos e bebidas Passasse várias outras categorias É uma das top categorias Que mais vendem produtos Justamente porque As pessoas compram Pelo iFood online É considerado Uma compra online E esse é um nicho Que vende demais Na internet Informática Telefonia São nichos que vendem demais Porém assim Você que vai começar agora Você ter acesso a fornecedores Para você ter um estoque ali De celulares Um estoque de computadores Não é tão simples Você precisa de um investimento maior Você precisa ter um poder De barganha maior Com os forcedores Então para quem vai começar São nichos que exigem Desafios maiores Esse nicho de telefonia E de informática Mas são nichos que vendem Muito na internet também Construção e ferramentas A mesma coisa São nichos que vendem demais Na internet Porém aí também Tem algumas características Que envolvem esse nicho Que você que está começando do zero Que não tem conhecimento Nenhum no nicho Tem desafios Tem algumas questões Que não são tão simples Para você começar Totalmente do zero Mas é um nicho Que vende demais São tipos de produtos Que vendem muito na internet E eletrodomésticos A mesma coisa São produtos que vendem demais Estão entre os top produtos Mais vendidos na internet Porém para quem vai começar do zero Não é uma categoria Tão simples de você começar Porque são produtos grandes Para você armazenar Para você ter estoque Desse produtos Não é tão fácil Você lidar com isso Por isso que eu não citei Ele nos sete principais ali Porque os sete principais Que eu citei Eles tem essa característica De tanto ter muitas compras Por desejo Por decidade Recorrência E mais facilidade Para quem vai começar Eu que vou começar agora do zero É mais fácil Tem menos desafios Eu começar em algum daqueles sete Do que eu começar nesses outros Porém só lembrando Que esses que eu estou citando agora Por último Nessa categoria de outros São nichos que vendem muito Alguns desses Que eu estou citando aqui nos outros Eles vendem até mais Do que muitos Do que eu citei ali no sete Porém dentro do objetivo Aqui do vídeo Que é falar os nichos Que mais vendem Para quem vai começar Para quem quer iniciar Vender online Para quem quer começar Um e-commerce Eu fiz essa separação Beleza? Bom Então aqui eu citei aqui Os top produtos Que mais vendem na internet Então se você está querendo Começar uma loja Você está querendo começar A vender no e-commerce Aqui você tem vários Exemplos de produtos Que você consegue vender E que tem muita demanda São produtos que realmente Vendem muito na internet Então já é um indício Já é um direcionamento Para você decidir Quais produtos Que você vai vender Na internet Beleza? Se você gostou desse vídeo Se esse vídeo foi útil Para você Eu peço para você Deixar o seu like Como retribuição E se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Porque toda semana A gente tem novas aulas Novos conteúdos Para você começar No e-commerce Da forma certa E vender cada vez mais Com a sua loja virtual Beleza? É isso aí Valeu Até a próxima